Olha o pessoal, estamos gravando aí Estamos na gravação aí Os caretas Estão pedindo aqui Cadê o jejum mulher? Cadê o jejum mulher? Cadê? Cadê o jejum mulher? Cadê o jejum mulher? Cadê a minha mãe Cadê o jejum mulher? É Olha os cachorros, meu bem. Chega, meu bem. Oi! O cachorro tem que lar a mim mesmo. Cadê o Nalzo? O Nalzo está aí. O que é que tu acha, Nalzo? Pedra aí para os inscritos escrever. E dá o outro, que nós vamos pedir aqui, João, porque todas as cores usam e procuram aqui. É? É. Nós chamamos, dá como um dado de três pedras, né? Damos três pedras. Chega, Nalzo. Aí está tudo ao vivo, né? Você adquiriu alguma coisa aí, João Vitor? Feijão. Feijão? Uhum. Oi? Força, Nalzo. Força. Sai do meio nágua. Tu adquiriu alguma coisa aí, João Vitor? O cachorro está amarrado, para. E aí, Zeca, filho. O cachorro é bom, João Vitor. É. Bora. Pega o chicote. Vai ter ajuda lá na casa, viu? E aí, ó. Está sendo gravado, viu? Pode? Pode. O mundo inteiro, viu? É. Sexta-feira à tarde, viu? Tá bom. Falou, Nath. Falou, Nath. Falou, Nath. É o quê? Cadê? Cadê a outra cambada? Meu bem, o que é que você acha, meu bem, dessa caminhada? Legal. Legal? Estamos aqui na comunidade Três Pedras, né, meu bem? Já está ficando bom, viu, João Vitor? O saco já está ficando pesado, ó. Tá. É uma maravilha, viu, João Vitor? Mas quando chover, eu levo de moto, né? É. É rico, mas os outros deram para lá, João Vitor? É, acho que não. Vamos dar uma pausinha aqui. É osso! Cuida! Cuida! Tá com medo, meu bem? Tô. É osso! O Nath sempre é uma chegada. Vai levando, que eu vou levar de moto, viu? Eu tô gravando. Pois é. Cuida! Estamos aqui na comunidade Três Pedras. E o saco tá pesando, viu? Tchau? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cuida. Já tá aí, Nasla E aí, neguinho, tudo bom? É isso aí Bota aí no saco Na volta eu levo Beleza, vai, vai, Michael O saco tá crescendo, viu? Tá muito apesar Na volta eu levo Não leva na moto O que é que tu acha, meu bem? Acho medo Medo, né? Medo do que tu Beleza É osso, nenê E aí, menino tem mais aqui, não tem? Menino Como é que tá, nenê? Tá mais ou menos, nenê Menino não tem aqui, não? Eita, que é menino E aí, tudo bom? Tudo Tá mais ou menos, nenê Tá, nenê JúJu funded Och A gente vai passar o carro Ai, não gasto É, tá ali ó A gente vai cair no cotinho